Oi, pessoal, tudo bem? Aqui Sidney Rezende para a análise da semana no SRZD. Bolsonaro não está morto, tá? De jeito nenhum, a não ser que ele esmoreça emocionalmente. Acredito que isso não vai acontecer, ele vai arregaçar as mangas e vai manter, o máximo que puder, o seu prestígio junto ao eleitorado 2024. Mas o grande vitorioso será Valdemar Costa Neto, presidente do PL, do partido Bolsonaro. Por quê? Porque ele vai se beneficiar de Michele, Bolsonaro vai jogar a rede para eleger muitos prefeitos pelo interior do Brasil e eleger uma forte bancada na Câmara Municipal, que é importante porque cria uma capilaridade para a eleição presidencial. Então, quem acha que a inelegibilidade tirou do jogo completamente, Bolsonaro, eu não penso igual. Segundo, continue olhando Arthur Lira, tá? Terceira semana que eu estou olhando isso aí com atenção e estou te avisando também, vai continuar o embate Lula-Arthur Lira na Câmara de Deputados. E nós do SRZD vamos acompanhar isso tudo. Portanto, dois assuntos. Fique de olho. Abraço.